É louco dentro da cidade É louco dentro da cidade É louco Infelizmente não teve como eu ir Alguém já viu uma ralorzinha Olha o tamanho desse bicho Ah tem que então que eu gostava Eu não gosto mais É bom, é bom, é bom Então é bom Nossa amiga Joana Entre 60 e 70 Joana você não tem o kawaii não? Agora foi Aqui ó A polícia imobilizou ele? Vai poder pegar? Foi Aplicou um ser ativo Se chegar lá e tiver mais ativo Se chegar lá e tiver mais ativo Para a gente chover é pior Tem que ser o lau de porco mesmo aqui de novo Olha aí Eu tinha que tirar a bateria Para a gente abarrar só na água Para as duas Para soltar ela aí Chegar para facilitar Para sair E aí E aí E aí E aí